O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a lua e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão A minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodiagem pra gente dançar A benção das estrelas A nos iluminar Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou Sua cara metade Meu amor, por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo A Polícia Militar da Paraíba Deseja a você Um ano novo repleto de realizações Que a paz social se faça presente E que a luz da renovação Brilhe pelos cidadãos e filhos da terra 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 Brilhe pelos cidadãos e filhos da terra